Esse vídeo aqui é pra você que tem uma Masfit Verge na sua casa ou até mesmo um Pace ou Stratos e tá pensando em colocar música na memória interna do seu smartwatch e também quer saber como parear ele com o fone Bluetooth. Então, no vídeo de hoje, é isso que eu vou falar pra vocês. Beleza, galera? Eu sou o André Felipe e como eu falei pra vocês no vídeo de hoje, eu vou estar mostrando pra vocês aqui como colocar música dentro do Masfit Verge. No caso, se você tiver um Masfit Pace ou um Masfit Stratos, também funciona. Também vou mostrar pra vocês aqui como que você vai parear o seu smartwatch com o seu fone Bluetooth pra você não precisar levar o smartphone caso você queira fazer alguma corrida ou algo do estilo. Lembrando, pessoal, que quem me cedeu esses dois dispositivos aqui pra testes foi a JTG Electronics, que é a loja nacional parceira do meu canal. Então, se você tiver interesse, os links vão estar na descrição. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aí pra poder estar colocando música aí no seu Masfit Verge é pegar essa dockzinha que vem junto da caixa do seu smartwatch e vai plugar ela aqui no fundo do seu smartwatch. que é através dela que nós vamos conseguir ter o acesso à memória interna com esse cabo USB. A partir daí, galera, você vai pegar o seu USB e vai conectar aqui no seu computador, notebook ou PC normal que você tiver aí na sua casa. Então, galera, a partir do momento que você conecta aqui o seu Masfit Verge aqui no computador, Masfit Verge, Stratos, o que quer que seja, você já consegue acessar ele aqui, ó. Se você entrar aqui nas pastas do computador, você vai encontrar aqui o Masfit Watch. Então você vai lá, clica nele. Aqui você vê que ele tem 2 GB e 33 GB de acesso, 2 GB e 330 MB livres de 2 e 1 quebrado. Você entra. Aí aqui dentro do seu Masfit já tem todas as pastas que você vai aí estar colocando o que você quiser. Por exemplo, aqui tem uma pasta DCIM, que no caso, se você quiser colocar fotografia ou alguma coisa do estilo, e tem aqui a pasta Music. Tá vendo aqui, ó? A pasta Music. Então o que você vai fazer? Você já vai ter as músicas baixadas aí no seu computador, né? Então, por exemplo, eu já tenho essa pasta aqui em cima aqui, ó, que é a pasta Music aqui em cima. Então, vou dar dois cliques aqui nela e vou pegar essas músicas que eu tenho aqui e vou jogar lá no meu Masfit, pessoal. Então eu vou copiar aqui e vou colar. Tá vendo aqui, ó? Masfit. Você tem que pegar a música e vir aqui em Music. Tá vendo aqui, ó? Você não pode copiar a pasta que tá lá na área de trabalho e jogar pra dentro do Masfit que ele não reconhece. Você tem que pegar as músicas soltas e colocar dentro aqui da pasta Music. Então, se você colocar uma pasta de música, copiar a pasta de lá e jogar dentro do Masfit, ele não vai reconhecer. Daí você vem e cola aqui. Aí, pessoal, acabamos de passar as músicas aqui pro Masfit. Então, agora já acabou a nossa etapa aqui, que dependia do computador, pessoal. Então, aí, galera. Já terminamos isso daí. O que quer dizer? Quer dizer que as músicas já estão aqui na memória do seu Masfit. Agora, eu vou passar pra etapa de mostrar pra vocês aqui como que a gente vai colocar o fone Bluetooth pareado com o seu Masfit. No caso, eu vou utilizar aqui esses fonezinhos aqui da própria Xiaomi, que são os Mi R-Dots, que são fones muito bons. Inclusive, eu gosto bastante deles. E agora, vou mostrar pra vocês como que você vai parear eles aí com o seu Smartwatch. Então, pessoal, depois que você colocou lá as músicas na memória do Smartwatch, essas músicas já vão estar aqui, ó. Como você pode ver aqui, eu vou dar o play aqui pra vocês ouvirem bem rapidinho. Tá vendo aí? Ele tem aqui um alto-falantezinho que sai o som. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Mas eu não vou deixar tocar muito aqui, né? Pra não dar direitos autorais. Beleza. Então, o que você tem que fazer assim que você terminou de colocar as músicas? Você vai vir aqui no Mi R-Dots, ou no seu fone Bluetooth aí que você tenha, né, no caso. No caso, o Mi R-Dots começa pelo lado direito. Então, você tira o lado direito dele aqui e puxa as configurações do seu Amazfit. Aqui, ó. Ele já entrou nas conexões. Mas aqui, por exemplo, você vai em conexões. Sobe aqui, né? Bota em Bluetooth. Aqui, ó. Ele tá desconectado. No caso, ele tá tentando conectar com ele. Então, vamos clicar aqui pra ele tentar conectar. E aqui tá piscando a luzinha. Tá vendo aqui, ó? A luzinha do Mi R-Dots. Tá piscando juntamente aqui, enquanto ele tenta. Aí. Beleza. Conectou. Você vai pegar, vai colocar aí os seus fones do lado direito, né? Normal. Daí você pega o do lado esquerdo normal e coloca do outro lado. E belezinha. E aí você já pode passar a ouvir as suas músicas aí diretamente do seu smartwatch fazendo o seu exercício. Então, pessoal. Como vocês puderam ver aí, são etapas bem simples. Que se você seguir elas aí, normalzinha aí, tranquilinha, você vai conseguir conectar. Tanto colocar músicas no seu smartwatch, quanto conectar aí o seu fone Bluetooth tranquilamente. E aí você pode sair pra sua corrida ou fazer o que você queira aí. Se você não quiser utilizar o seu celular pra tá ouvindo música só. O smartwatch juntamente com o fonezinho de ouvido, pessoal. Então, se você tiver interesse em adquirir algum dispositivo importado, seja ele um fone, smartwatch ou smartphones. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar os contatos da JTG Electronics, que é uma loja nacional parceira do meu canal. Então, pessoal. O vídeo de hoje basicamente foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe. Deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreva no meu canal pra poder me ajudar. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui no campo dos comentários. É isso aí. Muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima.